Eu sou Donilha Machado, sou chefe do gabinete do prefeito Clery, prefeito de São Cepé. Estamos nesse momento recebendo os Jogos de Verão 2011 aqui em São Cepé, onde nos traz bastante visitantes, aqui vem a brilhantar as nossas competições, bem como o pessoal vem aqui conhecer o nosso município. E eu digo para todos que estão nos vendo e ouvindo, que dê muita valia essa promoção dos Jogos de Verão, beneficia toda a região, e até quero aproveitar a oportunidade que para o próximo ano venha a São Cepé, que a gente vai ser bons recebedores, a importância de investir no esporte. Hoje a gente tem o exemplo das crianças e dos jovens, principalmente nas drogas. Então o esporte é saúde, nós trazendo as crianças e os jovens para o esporte, nós estamos tirando do mau caminho, digamos assim. Então é uma oportunidade de a gente resgatar essas crianças e esses jovens. Nós temos a oferecer aos nossos visitantes, é um campo do Clube Cacipés que está situado junto ao nosso rio, onde temos uma grande área com piscinas, com canchas de bocha. Então tem bastante atividades, bastante atividades para que o pessoal venha aqui. Além dos Jogos, tem praça de brinquedo para as crianças, então pode vir os atletas junto com as suas famílias, que serão muito bem recebidos em São Cepé.